Olá, gente! E hoje no canal Bruno Cris Perfumes, o perfume Eternity for Man da casa Calvin Klein. Esse clássico dos anos 90 está hoje no nosso canal, na nossa resenha. Vamos então ao vídeo? Fica comigo então! Roda a vinheta! Olá, gente! Tudo bom? Hoje eu trago para você um perfume dos anos 90, um clássico da perfumaria, um perfume aromático, fougé, muito versátil, muito cítrico, fresco. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Deu aquela forcinha? Se não se inscreveu, se inscreva lá, ativa o sininho de notificações para você receber novos vídeos, senão você não receberá novas notificações, não vai saber quando teremos novos vídeos. E se não seguiu, segue lá no Instagram, arroba Bruno Cris Perfumes. E você que gosta de perfume importado a ótimos preços, vou deixar aqui o nome do meu amigo Marcos Gessé, e seu telefone é WhatsApp também, pode entrar em contato, o camarada responde logo e tem um preço espetacular. Grande parte da minha coleção comprei com esse camarada aqui, tá bom? Então vamos ao vídeo? Aqui, como falei, o clássico dos anos 90, Eternity for Man de Calvin Klein. Na concentração Eau de Toilette, um aromático, fougé, espetacular, cítrico, fresco, nessa caixinha acinzentada, ali tem informações de produto. Aqui dentro, olha só, Calvin Klein. Nós temos aqui a contra caixa onde o perfume vem armazenado. Certo, gente? Olha, o que eu tenho que dizer pra vocês, um perfume muito elogiado e, como eu falei, versátil ao extremo. Então aqui está a nossa estrela da resenha Eternity for Man de Calvin Klein. Olha que borrifador top, gente. Não tem tampa, é aqui mesmo. Olha só, olha esse borrifador. É um espetáculo esse borrifador. E uma saída realmente cítrica, fresca, por conta dessas notas. Olha só, deixa eu apresentar o frasco aqui pra vocês. Eu acho esse frasco muito bonito. Aqui escrito, olha só, Eternity for Man. Concentração Codetolete Calvin Klein. Frasco muito bonitinho. Muito legal, gente. Vamos lá, e as notas desse perfume? Por que faz ele ser tão versátil? Nas notas de saída, nós temos a bergamota, a lavanda e a tangerina. Nas notas de coração, nós temos a notinha de coentro, que é muito perceptível aqui. Flor de laranjeiras e manjericão. Depois, nas suas notas de base, nós temos a almíscar. É um perfume muito almiscarado, tá bem? Vetiver, sândalo e pau-brasil. É isso que você tem nessa fragrância, ok? Então, vamos decifrar aqui uma saída cítrica, fresca, por conta da bergamota, essa lavanda, que dá todo um toque clean, dá todo esse frescor, né? Temos aqui a tangerina, que também dá uma citricidade, uma leve adocicada. Mas logo em seguida, quando entra as notas de coração, o coentro aqui se faz muito perceptível. Foi o que eu falei pra vocês. A nota de coentro aqui é muito perceptível. E ali embaixo, na nota de fundo, na nota de base, o almíscar também aqui se faz presente. Então você já percebe que é uma saída fresca, mas logo depois o coentro com um toque almiscarado aparece e vai ficar por toda a evolução na fragrância. Aqui também nós temos acordes florais, como jasmin, lírio, a flor de laranjeiras, que dá aqui uma suavidade, uma leve adocicada fragrância. O manjericão também está presente aqui. Depois nas suas notas de base, o vetiver entra com uma nota amadeirada mais terrosa. O sândalo, que vai dar uma cremosidade. A nota de pau-brasil entra como nota amadeirada. E aqui o almíscar, como eu falei pra vocês. Então, o almíscar aqui dá uma leve atalcada essa fragrância, dando até uma certa virilidade, diria eu. Então, um perfume que, assim, ele é ótimo pra qualquer época do ano, diria eu, pra frios extremos, não. Mas, a menos a quentes, esse cara aqui cai muito bem, perfeitamente. Pra vestimento, uma roupa muito formal não fica muito legal, não. De repente, ali, né, um terno gravado, eu não usaria. Mas um jeans com camisa polo, uma bermudinha, uma camisa regata. Olha, ele cai muito bem. Para o trabalho, eu recomendo. É muito bom também. Por quê? Ele é um perfume que não tem uma grande, enorme performance. Ele tem uma projeção de uma hora e meia, e uma fixação de umas seis horas, aproximadamente. Mas é um perfume intimista. Então, ele não é invasivo, ele se faz presente, te mantém cheiroso durante o dia. Acho que seis horas está de bom tamanho. Dentro de uma proposta, um perfume com proposta moderada, é essa a proposta desse perfume. É extremamente agradável, muito elogiado. As pessoas vão perceber essa fragrância. É um perfume que você usa. Você vai para a época do ano. Diria eu, um perfume coringa. Está aí um perfume para você passear, para você trabalhar, para um almoço. À noite, usaria? Olha, se não tiver frio, eu acho que frio aqui não vai ficar legal, não. Está bem? Então, é uma fragrância intimista, mas muito gostosa. Eu acho que vale a pena, se você não conhece, conhecer Eternet for Men, de Calvin Klein. Tá bom, gente? É isso. Perfumaço. Vale a pena conhecer. Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Se você não conhece, tenta descobrir essa fragrância, onde você consegue um decante, ou mesmo um provador em uma loja de perfumaria. Um espetáculo. Se você quer um perfume fresco, cítrico, versátil, Eternet for Men, de Calvin Klein. Tá ok, gente? Então, se curtiu, deixa aquele like. Deixe seus comentários. Se não se inscreveu, se inscrevam. Dê aquela forcinha, tá bom? E segue lá no Instagram, arroba brunocrisperfumes. Tá bom, gente? Agradeço a atenção. Fica com Deus. E até a próxima.